Só faltou ele gritar PANTERA! UOU! Fala galera, ZigField aqui na área, mais uma vez trazendo aquele videão de Bleach Mobile 3D para mais um review de personagem, porque nós temos aí uma recruta diferenciada nesta temporada aqui né galera, lembrando que eu estou no servidor SAS1 e tem vários servidores dentro do Bleach Mobile 3D e dependendo do seu servidor, esse gacha entre vários outros ele pode chegar em períodos diferenciados, então o meu servidor normalmente é o servidor que recebe primeiro, por isso que eu aproveito para fazer esses vídeos aqui de sumos de tempo limitado né galera, então recruta de tempo limitado aqui no recruta temática trazendo Grimo Joe e o Toulsen né galera, e é claro que quem fica aqui com a característica principal da sumonada é o Grimo Joe tá, e até hoje eu não fiz um review de nenhum dos dois, eu joguei muito tempo com o Toulsen, já falei dele, vocês tem muito vídeo dele aí, um monte de coisa, mas ainda falta fazer um review dele que fica para um outro dia, porque hoje o foco vai ser no Grimo Joe tá galera, o Grimo Joe é um personagem bem característico dentro do game, ele tem sim as chances de a gente conseguir pegar ele num sumons comum tá, então ele não é especial também a esse nível, então você pode ser sumonando ali em qualquer outro gacha né, esperando um gacha de tempo limitado de um personagem que você realmente quer, você sumonando ali você poderia pegar o Grimo Joe e não tá se preocupando no caso em pegar ele por aqui né, a questão é que quando ele vem por aqui nós temos é a chance de pegar os fragmentos dele com um montante de sumons né, ó aqui no 40 a gente estaria pegando 15, nos 60 sumons, 60 tickets né, nós estaremos pegando 20, no 80 a gente pega mais 10, 30 e aqui no 100 você pega 40 junto com a carta de evolução do Toulsen né galera, que a carta de evolução eu já mostrei numa live, ela dá basicamente 10% de tudo que você tem aquele bônus que você ganha um bônus bem legal, então se eu fosse por exemplo um cara pay to win dentro do jogo eu jogaria atrás do Grimo Joe aqui para bombar ele né, pegando essa carta dele sem contar que eu iria fazer ele upar de grau legal várias vezes porque eu uso ele dentro do meu Ukiyora ou poderia usar ele dentro do meu Ichigo Dangai e né mano, usando ele né, bombado desse jeito iria me dar bastante poder porque ele dá ataque, então às vezes ele até é um personagem secundário que você usa como ligação que muita gente às vezes foca em sumonar aqui galera porque você vai ganhar muita coisa né, então você vai deixar seus personagens principais muito forte, então às vezes até vale a pena sumonar mesmo aqui para ganhar mais poder de qualquer forma né, mesma coisa que você pode também usar o Toulsen e tal então para mim isso daqui seria ótimo que eu estaria pegando coisa dos dois e iria deixar o meu é no caso é o Ukiyora mais forte porém o Toulsen dentro do Ukiyora dá HP então eu meio que um dia eu quero tirar ele né, mas enfim basicamente é isso daí tá na questão dos Summons Grimo Joe você não precisa focar para pegar ele aqui né porque você consegue pegar ali de diversas maneiras o detalhe é claro né galera se a gente for olhar lá os fragmentos de Grimo Joe são fragmentos muito difíceis de se conseguir ele sim é um personagem complicado você não consegue pegar ele é em batalhas por aí né não tem é não tem lugar mano não tem lugar lugar que drop até hoje eu não achei tá galera se tiver realmente um lugar que drop esse bendito fragmento de Grimo Joe me avisem que eu vou ficar muito grato cara porque não tem sendo assim o Grimo Joe ele fica em dois critérios ou você consegue ele no Summons na sorte né ou você consegue ele através de pedidos para o seu clã e alguém teria que tá pegando fragmentos dele aqui na recruta né ou você mesmo conforme você vai recrutando você vai conseguindo fragmentos dele né na extrema cagada então ele é um personagem um tanto raro galera mais raro do que a maioria né e por causa disso ele é um personagem bem útil como Link né mano nossa ele entra em vários personagens top e sempre dá ataque e tal ele é muito bom para isso só que para conseguir ele é um pouco problemático então por isso que esse Summons em questão muita gente vai acabar jogando porque se você não teve sorte até hoje em conseguir ele não assumiu nada para vir ele completamente e nem conseguiu juntar fragmentos o suficiente provavelmente o cara vai estar gastando nesse Summons e o detalhe é que você pode também alternar pegar um pouco de fragmento dele no Summons e pedir um pouco no seu clã combar com aquilo que você já pegou e assim vai né mas sim Grimo Joe é um personagem meio difícil de se montar difícil de se pegar né galera mas é bem legal né então depois que você pega ele na maioria das vezes a galera usa como como Link né o detalhe é que aqui na minha conta eu tenho ele então é os atributos dele aqui vão aparecer bombados né então vou dar uma olhada aqui ó os atributos tudo bombado né galera mas ele tá numa média bem legal assim de poder né eu não lembro exatamente eu tinha que ter pego e o detalhe é que ele é um personagem de agilidade tá o interessante aqui ó dos graus dele o meu já tá no grau 7 quase no pro 8 no grau 9 o ataque tem 70% de liberar o efeito de sangramento que é uma coisa que se eu não me engano só o Grimo Joe faz que é o bleeding né botar a galera para sangrar né galera depois nas outras habilidades ele ganha coisas mais normais aí de atributos né não nada de muito especial agora Grimo Joe né personagem de agilidade aí ele tem aqui na pré-liberação né bate meio fraco galera 168 no golpe básico dele depois ele bate 218 então assim ele meio que é fraco normal mas depois que ele libera ele fica bem mais forte tá como vocês podem ver até aqui ó é rugidos feroz libera uma investida de múltiplos ataques causando 347 de dano então esse rugido é um golpe que ele faz uns cortes muito louco é bem legal né e a questão é que ele após remover os seus debuffs tá a diferença que esse skill aqui que eu ia falar ele não faz nada contra o oponente a não ser dar dano mas ele meio que remove os seus debuffs então se você tiver lá eu não sei quais esses debuffs ele remove normalmente mas eu acredito que um slowzinho é um sangramento o veneno essas coisas ele deve tirar a cara quando você usa skill né e aqui ó olha só galera quando você libera ele causa 517 de dano aumenta ainda a velocidade de movimento então quando o Grimo Joe usa a panterazinha ali mano ele começa a bater com qualidade velho a outra skill dele mordidela dá vários cortes em alta velocidade causando 337 de dano e tem o efeito de sangramento no inimigo que é estilo é o veneno né ele vai bater um ali um dano no cara e começa a dar sangramento cara vai perdendo hp de tempo em tempo não gosto muito desses efeitos dentro deste game em questão mas pode até ser útil né galera dependendo de como você usar a liberação garras de rei pantera mano garras do rei pantera é da hora libera um ataque poderoso com cortes em alta velocidade causando 434 de dano e também dando aquele efeito de sangramento então o Grimo Joe ele é um personagem focado ali no dano né galera acho que muitos personagens de agilidade é meio que focado nisso mas é claro que o Aizen é sempre a a exclusão a regra que tem muito controle como vocês viram Grimo Joe não tem controle né então essa é uma questão que para um personagem que só dá dano é só isso só dá dano então eu não gosto muito de personagem assim mas eu gosto de jogar com o Grimo Joe de verdade ele é legal jogando então invocando ele como personagem secundário ali para habilidade protetora ele causa 302 de dano e dá o efeito de sangramento também também no inimigo então é é um dano razoável e bota mais dano ainda então eu não acho também ele útil como personagem é secundário galera acredito que ele fica um pouco defasado né comparado aos outros que dão alguma habilidade a mais o sangramento é só para aumentar o dano então se tirasse o sangramento colocasse mais dano ali talvez daria mais dano embora o sangramento é meio que eu acho que eu acredito que seja um dano fixo que nem veneno eu não entendo exatamente não sei quanto que tira de HP tira pouco mas né enfim a questão é que aqui você tendo ele usando ele como personagem principal já esquece você teria que ter o outro Grimo Joe ressurrecto já não dá você pode usar o Ishiguzinho Bankai e ganhar 12% de ataque isso é interessante dificilmente a gente usar o Aizen Arranca para ganhar 19% de ataque e você pode usar o Kiora que também acho difícil para ganhar armadura cara é complicado Grimo Joe é bem ruimzinho com links né galera para usar ele e colocar links nele ele fica bem fraquinho agora em ligações olha só que legal eu uso ele com toda certeza no Kiora né e se eu não me engano ele daria 18 aqui no básico também o meu tá dando 29% de ataque mano é muito ataque muito top tá me salvando a vida logo mais a gente vai subir mais daqui para o Aizen também ele dá ataque então quem usa o Aizen aí que é um dos personagens que a galera mais curte que é um dos mais fortes vale muito a pena dá para usar ele no Shudangai porém ele dá armadura isso aqui é um pouco triste né se ele desse ataque eu ficaria um pouco mais feliz o Shinji né Shinji novo aí ganharia armadura também anelzinha anel criança ganha HP mais anel nova que anel nova não né anel grande ganha ataque também então já temos aqui dois ótimos personagens três personagens que usam ele como ataque galera então o Grimo Joe é o personagem assim que muita gente quer para usar em ligação né então tem o outro Kiora e o próprio Grimo Joe que eu quero muito esse daqui quando chegar mas dá HP porque armadura aqui tem o Grimo Joezinho é Bangasa sei lá que que é isso velho enfim é um personagem interessante mas a questão galera é que aqui a gente já fica pô o Grimo Joe é só para isso mesmo mano o cara que tem mó boa pinta só serve de ligação vamos testar né galera e ver se ele não é bom na porrada quem sabe todo mundo sabe que eu amo o Grimo Joe ele entra na minha lista de top personagem mesmo dentro do jogo né galera dentro do anime e eu tenho até quase a tatuagem dele aqui ó nas costelas aqui atrás né muito chapado eu olhei e esse recentemente eu lutei contra uns Grimo Joe até que forte e fiquei um pouco mais entusiasmado para fazer esse vídeo mas vamos lá em primeiro momento ele bate de perto né assim que o golpe básico dele é um golpe ó arrasoado né os danos também o golpe 1 de Grimo Joe é um golpe que ele pula para cima do inimigo galera esse golpe se vocês viram ele é a média distância e ele tem um final que termina em cima do personagem isso daqui é algo muito interessante para o PVP e eu vi que o cara que sabe usar isso ele faz uns negócios muito legal o golpe 2 é uma montoeira de golpe precisa estar meio perto do personagem para poder acertar né o golpe 3 é um tiro galera que ele dá de ser um muito louco média distância e causa o efeito de sangramento ali ó lá o efeito de sangramento bem parecido com o de veneno né então olha que coisa interessante o Grimo Joe ele é um personagem bem legal cara ele é bem legal de jogar movimentação boa pena ele ter só duas esquivinhas normal mas galera a questão é que se você combate direito com o Grimo Joe você dá um dano bem interessante então usando uma skill para ir para cima parou em cima do cara usa um golpe o cara vai correr você pôo tá com outro combando com veneno ó lá veneno não né sangramento que dá esses daninho aí e ele não é um personagem ruim de se usar dos fracos ele não é tão ruim eu acredito que assim é baseado uma build muito boa até daria para usar galera mas eu também não recomendo essa é a verdade por mais que ele seja interessante mas vamos lá liberar ele a não vamos vamos botar ele com habilidade protetora antes que esse é um problema também que habilidade protetora dele é só de perto né se tem que estar em cima de cima para usar habilidade protetora dá um dano interessante e empurra e tal faz todos aqueles porém mas é dá o sangramento só então não caso um efeito que eu gostaria né vamos usar de novo aqui o legal que fica pt cano dá uma empurradinha faz um negócio legal quando pega é bem útil né então sim mano eu gostei dele pelo como que ele tem galera bom e aí você sai de perto tá ligado você é o cara ficou só fazendo isso em cima de mim quando ele tava antes de liberar que é claro né mano vamos liberar só faltou ele gritar pantera bom flow 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 o skill 1 fica muito melhor a skill 2 também né e a 3 não muda galera mas a questão é que ele fica muito mais doido batendo muda o combo ele fica um bicho muito complicado muito perigoso cara achei bem legal o grumo joe o mais interessante dele é que ele é um personagem que se movimenta legal galera e você tem esse sangramento interessante é pelo movimento dele e o combo tá vendo que o combo empurra você consegue fazer um meio que um combo infinito de ilhas e vindas tá ligado porque as skills dele também eu não sei se volta mais rápido do que o normal é oito e oito cara é muito rapidinha e eu peguei uma um cara um cara que jogava muito bem de grimo joe e ele sim me deu trabalho é claro que eu também estava jogando o kyora ele tem a vantagem em cima de um personagem de habilidade mas o grimo joe assim somando tudo galera eu acho ele um personagem fraco eu acho um personagem fraco mas o detalhe né como eu amo o grimo joe e mesmo olhando aqui eu achei pelo menos divertido de se jogar essa é a questão e aí e ou seja grimo joe na somatória o principal dele é usar ele como ligação galera ele é um dos melhores personagens ligação aí porque o cara da ataque e ele sim fica forte então como eu disse se você pegou um grimo joe da vida aí é de começo de game você pode até focar nele para deixar ele forte e tal e jogando com ele aí depois você pode pegar um aizem você pode pegar o próprio que ora pode pegar nele é o que são os top tier hoje e botar ele dentro sem problema nenhum então se você focou e o pôr seu grimo joe você não precisa nem resetar ele para depois colocar ele de ligação dentro dos outros personagens usar ele como auxiliar ali de suporte particularmente eu também não acho interessante mas o grimo joe como o personagem principal comparado a qualquer outro dos top tier é muito mais fraco é bem menos mais útil mas se você tiver jogando com ele ali até porque você gosta que nem eu joguei com o tolsen por exemplo é dá para fazer umas build bem legal dá para deixar ele bem interessante e divertido de jogar galera é divertido de jogar e ter o grimo de hoje na minha conta não só para usar eles como link então em muitas outras situações eu acabo jogando com ele e eu peguei essa sensação principalmente depois que eu apanhei para ele né eu não lembro se eu ganhei ou perdi eu vou falar que eu perdi só para dar uma moral né vamos falar que eu perdi para esse grimo joe que eu peguei top na arena e mano eu dou a moral para ele mas é interessante galera eu gostei demais jogar com ele mas infelizmente ele não é dos personagens mais top vamos esperar e aguardar o próximo grimo de ouvir para eu ter o grimo de ou que eu quero que eu mereço mas eu gosto desse aqui então fica a seu critério se você vai sumonar nele ou não mas que vale a pena sim vale a pena por vários e vários detalhes fechou é nóis galera a gente se vê esse aqui é claro é o vídeo de hoje não esquece o like mano tamo junto sempre valeu falou fui e aí o